oi 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 a ela como você está é essa é a sua leitura semanal e me viu para segunda semana de abril bom essa energia geral ainda essa semana vou voltada para o amor, vamos ver aí que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Eu vejo você aqui considerando, tornar suas intenções conhecidas, mas estar bem romântico, sedutor, usando de palavras doces para estar aí conquistando, seja lá o que você sonha e deseja, pode ser coisas ou pessoas. Ou pessoas também, por que não? Né, touro? Sim, vai estar aí, sonhando com algo, né? E possivelmente sim, pode dar uma volta, nada na sua vida que você pode vir receber esse algo tão sonhado. Eu vejo aqui na, porque começa com a terça, porque segunda-feira eu não fiz vídeo, então terça, quarta-feira, na quarta-feira eu vejo você aqui festejando algo, alguém, alguém não. Então, algumas pessoas, posso dizer, te dando os parabéns, te glorificando, né? Por algo alcançado, algo que você fez, que você vai estar aí sim, festejando na quarta-feira. Uma mudança, sabe? Repentina, uma mudança que você estava esperando, tem a ver com o mistério, mistério, o divino e uma mudança profunda para você ver, enxergar, mudar aí o seu mundo, ou seja, a sua vida, não é? Sim, muitas coisas que você até então enxergar de uma forma, você vai passar a enxergar de outra forma, diferente, ou pelo menos de um outro ângulo, né? Para você estar enxergando melhor, compreendendo melhor certas coisas, certas pessoas. Ou seja, como vem aqui algo tão sonhado e desejado, muitas pessoas ali vai te estar te dando parabéns, né? Festejando junto com você, mas sempre tem um alguém ali escondidinho, né? Admirando também, mas com um pontinho de inveja ou ciúmes, talvez, não sei. Bom, na quinta-feira eu vejo você olhando para dois mundos, meio que dividido, não é? Touro, dividido, porém apenas tentando ver qual é o melhor caminho para você, tá? Dividido, mas sabendo o que quer, apenas não quer ser precipitado, tomara aí uma ação muito precipitada, né? Para você. Tá certo, você não está errado, porque coisas que se refere a você, que pode vir que vai estar mudando a sua vida completamente, então não pode ser decidido de uma hora para a outra, né? A gente realmente tem que parar e pensar, colocar todos os pontos ali, os que são bons para você e aqueles que não são tão bons assim para você. Tá certíssimo? Então, muita ação nessa quinta-feira, pensando muito, pensando muito, muito pensamento, eu vejo uma certa disputa aqui, em primeiro lugar com você mesma, né? Aí, pensando no que você quer, uma certa disputa dentro de você mesma. Eu quero isso, mas se eu for aceitar isso, eu vou ter que passar por isso, isso e isso. Mas aquele outro, eu também quero, mas não sei o que, se eu quiser uma briga interna com você, com você mesmo, mas também vejo pessoas, muita falação, muita faladoria, né? Falando e comentando sobre você, sim, nesta quinta-feira. E eu vejo uma certa disputa, mas não no seu frente, por trás de você. Ou seja, muitas pessoas, talvez até sonhando, desejando aquilo que você conquistou, Então, cautela com isso, né, touro? Não saia falando para todo mundo o que você tem em mente ou no seu coração. Apenas comente, fala depois de conquistado. Antes de conquistar, não fale nada, certo? Ou o que você pretende fazer, certo? Na sexta-feira eu vejo você um pouco mais na sua, pensando bastante também, muito, mas vai estar um pouco mais retirado, sério, mais sério, caladão, pensando na situação toda e o que aconteceu, o que vem acontecendo com você. E tentando colocar as ideias e emoções em dia, em ordem, né? Sim, solitário, mas não solitário. Você vai estar mais solitário na sua mente, né? Vamos dizer assim, vai estar rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo solitário, porque você quer pensar, faz certíssimo isso, pensar sozinho sem pedir opinião de terceiros, sim, para depois estar tomando uma decisão. Ótima ideia. Na sexta-feira você pode ter uma pequena entrada de dinheiro, se você está esperando, pode ser um dinheiro também não esperado. No sábado é um pouco mais, vem uma energia um pouco mais na defensiva, né? Alguém pode estar aí te acusando de algo, uma coisa, e você ainda um pouco na defensiva. Mas eu vejo uma energia de muita rapidez também. Você querendo resolver rápido a sua vida, rápido tudo o que você tem pendente, isso é bom. Só cuidado para não se atropessar, auto se atropessar aí, né? No que você quer com muita rapidez, tá? Vai estar puro pensamento também. Jogando para o universo, né? Sonhando, desejando, nada que em cima, mas jogando para o universo, pedindo orientação do universo, sim, ao divino, para estar aí te auxiliando, né? O que eu devo fazer? Qual o próximo passo em que eu devo seguir, acreditar, colocar a minha força, né? A minha fé e assim por diante. Eu vejo você aqui, sim, bem concentrada, pedindo ao universo, auxílio, ótimo, ótimo. No domingo também, na defensiva, principalmente na parte da manhã, você pode vir aí e estudar a situação com mais... Mais devagar, né? Dependendo do que você venha, está acontecendo na sua vida, você até pode pesquisar com livros, ou na internet, ou procurar uma pessoa que trabalhe no ramo, ou entende dessa área aí que você está passando. Eu vejo você aí consultando alguém, sim, ou estudando sobre o caso. E é bem retraído, sozinho, estudando o caso. Mas depois de tanto estudar, pensar, analisar, eu vejo pelo menos no final do domingo, pode ser à tarde ou à noite, você chegando em uma conclusão, ou seja, vai passar alguns dias aí, sim, pensando, analisando, está ótimo, porque se trata da sua vida. Dependendo da mudança, vai mudar a sua vida inteira, né? O resto da vida, então, tem sim que pensar, analisar. Mas eu vejo você conseguindo chegar em um acordo com você mesmo, sobre essa situação, e conseguindo resolver, chegar a um ponto, né? Um ponto final, e com maestria, sim. Bom, vou falar algumas coisas que podem acontecer de precaução para a sua semana, né? Na segunda-feira, cuidado com bebidas, sim. Beber demais na segunda, você pode ter um mal-estar, sim. Vai ficar bem, bem ruim, tá? Na terça-feira, cuidado com fogo, né? Cuidado com enxaqueca, dor de cabeça e dor nas pernas. Na quarta-feira, não, na quarta-feira, cuidado com fogo, enxaqueca. Na quarta-feira, cuidado com fogo também, cuidado com indecisão, cuidado com fofocas, faladorias, né? Disputa, briga, discórdia, essas coisas assim. Tenha cautela, fuja de pessoas fofoqueiras, fuja de pessoas briguintas, tá? Na sexta-feira, eu vejo você um pouco meio que cansado, exausto, principalmente mentalmente, espiritualmente falando também. E cuidado com seu dinheiro. No sábado, cuidado com cortes, cuidado com nostalgia, cuidado com tontura. E no domingo, cuidado com cortes, cuidado com documentos, certos documentos que pode estar vencendo, vencido, uma conta pendente que você esqueceu de pagar. Quem tem caso na justiça pode estar recebendo aí algum comunicado. quem tem divórcio, separou, uma separação aí pendente, pode estar recebendo, sim, uma cartinha aí, sim, de divórcio ou oficial. E cuidado com as suas mãos, sim. E se você tem pet, né? Bora lá ter aí um pouco mais de cautela com o seu petzinho. Fica mais atenta ao seu pet. Bom, é isso que eu tenho para você, touro. Foi feito com muito amor e carinho. Espere que essa semana ainda saia a energia, né? Para o lado, a leitura somente para amor. Foi feito com muito amor e carinho. Espero que você tenha gostado. Gratidão, touro. E aí E aí E aí Obrigado.